Os bots que substituem os jogadores finalmente estão chegando no Dead by Daylight, mas qual é a polêmica envolvida nesse assunto? Você não vai acreditar, mas os jogadores estão pedindo para remover a penalidade de sair da partida, já que o bot vai entrar no seu lugar. Mas qual é a ideia por trás desse argumento? Bem, ela parte do pressuposto de que um bot controlado por inteligência artificial é muito mais valioso para o seu time do que um jogador que não quer estar naquela partida. E você pode até não concordar, mas olha como esse bot joga. Isso aqui foi durante a PTB que testou os bots reservas e foi contra um killer mais inocente, vai, mas esse bot brilhou, saca só bicho, ele nem olha para trás. Então, definitivamente existem situações em que ter um bot é a melhor opção possível. O seu amiguinho caiu da partida, vai ter um bot no lugar dele. O seu amigo odeia jogar contra um certo killer, ele vai quitar e vai ter um bot. Você faz um trabalho com movimentos repetitivos, um robô tomará o seu emprego. Não, pera. Realmente existem situações onde um bot é bem útil. Imagina aí que o killer te deixa no chão para morrer. Se eu não me engano, demoram 4 minutos para você sangrar até a morte. E nesse caso, não ter penalidade para quitar seria ótimo. E caso você caia numa daquelas partidas com o killer que está fazendo os geradores demorarem meia hora para serem terminados, e você não tem tempo para isso, pois vai precisar da ração para o seu bichano, pois ele já está doido batendo na tigelinha dele, seria ótimo quitar e não ser punido. Existem situações onde a melhor escolha é sair da partida, e com toda certeza é melhor jogar com jogadores que realmente querem jogar. Até porque mesmo com a penalidade, os jogadores vão simplesmente ir para a frente do killer, cair e se matar no gancho. O que com toda certeza, para você, é melhor que esse cara quite e deixe um bot lá, do que ele se mate no gancho e acabe a brincadeira de todo mundo. Até existe um argumento de que caso removida a punição, isso vai afetar diretamente na escolha de killers, pois caso você goste de jogar com um assassino que faz a partida ser muito arrastada, isso vai provavelmente causar mais jogadores quitarem, obrigando o killer a jogar apenas contra bots, o que não é nada legal e o pessoal do mobile já está ligado há tempos. E com o passar do tempo, menos e menos jogadores vão jogar com esse tipo de killer que a comunidade acha chatão. E xablauzinho, eu vi um tweet que dizia, os jogadores de cavaleiro merecem jogar apenas contra bots, já que eles gostam tanto assim de I.A. E eu ri, me perdoem Nightmares. Remover a penalidade iria, em tese, resolver o problema dos jogadores que se matam no gancho, pois poderiam só quitar e deixar um bot, como também iriam ajudar em situações que o outro lado está te forçando a ficar na partida. Além do que, com o passar do tempo, isso vai desincentivar o uso de certos killers, ou ao menos gameplays arrastadas. Então, remover a punição é a solução, certo? Não tão rápido, xablauzinho, existe um porém. Se os jogadores se matam no gancho, ou eles quitam do jogo frequentemente, isso é um problema do jogador ou do jogo. Há certo que existem pessoas meio mimadas que vão abandonar as partidas pelos motivos mais banais possíveis. Mas quando quase toda partida tem alguém quitando, eu chego a me perguntar, será que isso não é um pouquinho de culpa do jogo também? Em qual momento deixa de ser culpa do jogador, que vira culpa do jogo por ter várias formas de arruinar a sua experiência? Ou melhor, será que não existe uma epidemia de burnout, de jogadores que estão enjoados do DBD, mas simplesmente não conseguem parar de jogar? Será que pelo jogo ter 7 anos e não ter mudado nada, isso não afeta na paciência que os jogadores têm para a mesma situação que se repete em quase todas as partidas? São muitas perguntas que a gente tem que considerar. E chega um ponto em que os jogadores pedem uma punição maior, pois todo mundo tá quitando por qualquer coisa, tem algo errado aí. Você ter que obrigar um jogador a jogar um game não é um bom sinal. Os players estão aparentemente deteriorando. Os caras querem jogar o jogo. Eles entram alegres, mas algo tira o brilho deles e os faz quitar. Mas aí eu preciso ser advogado do diabo. O jogo é cheio de problemas sim. Porém, corre o risco de você remover a penalidade e os jogadores que já quitavam para tudo, quitarem ainda mais. Por qualquer motivo pequeno que for. Porque o núcleo do problema não foi consertado. Se você está sendo deixado no chão por um killer que tem algum problema com você, você não deveria ter que quitar da partida. Deveria existir um botão de desistir que te mataria e daria a kill para o killer, caso passasse de 30 segundos sangrando. Você está numa partida que está sendo segurada por 45 minutos, deveria existir uma opção de abrir uma votação de WO, e caso a maioria dissesse sim, a vitória seria dada para o killer. É a melhor situação? Eu não tenho certeza. Mas você ter mais opções é melhor do que você apenas ter uma solução de band-aid. Pois não se engane, xablauzinho. Remover o ban é uma situação temporária. Então a solução é manter a penalidade? E é isso que você está sugerindo, Profits? Não necessariamente do jeito que está, xablauzinho. Claro que a penalidade tem a sua utilidade, que é fazer as pessoas não simplesmente abandonarem as partidas por qualquer besteirinha que existe no jogo. A pior situação de um mundo sem penalidades é você pegar dois lobbies seguidos cheio de bots. E ninguém quer isso. Porém, novamente, isso não corrige o problema, que é que os jogadores vão arrumar uma forma de sair de qualquer forma. Eles vão simplesmente achar uma forma de morrer rápido e vão se matar no gancho. Então, caso você queira evitar isso, é necessário que seja removida a capacidade de se matar no gancho, sendo ela habilitada apenas caso você esteja utilizando perks específicas como carne escorregadia ou deliverance. Do contrário, os jogadores vão continuar utilizando o gancho como se ele fosse uma forma de dar rage kit sem tomar penalidade. Então eu vou te dizer a minha solução. Não remover completamente o sistema de penalidade, mas deixar ele mais leve. Por exemplo, você poderia quitar apenas uma partida por vez. Se quitar duas seguidas, você tomaria ban. Ou você teria três partidas por dia que você poderia quitar e não ser punido por elas. Porém, qualquer coisa além disso ia começar a aumentar o tempo do seu ban. Dessa forma, o jogador precisaria pensar se vale a pena sair e perder as suas fichas diárias, digamos assim. Evitando que ele saia toda partida. Outra coisa necessária para melhorar a qualidade de vida seria uma forma de voltar para a partida caso você tenha saído dela. Por exemplo, se você cair, você poderia ao menos voltar depois para não deixar os seus amiguinhos com um bote. Isso é legal, tem no CSGO, seria legal ter no DBD. E também seria legal uma opção de surrender para o time e caso você seja deixado no chão por muito tempo, você poderia se matar. E por último e mais complicado, remover a capacidade de se matar no gancho. Pois de nada ia adiantar diminuir a penalidade se o cara vai poder ainda se matar e arruinar a sua partida. Aí como bônus, seria legal no futuro a Behaviour se focar em variedade e balancear levando em conta mais a diversão dos players. Para assim evitar o burnout do pessoal o que causou eles quererem sair das partidas em primeiro lugar. Talvez até um sistema que evite que você pegue o mesmo killer ou time várias vezes seguidas como tem para mapas. Contanto que normalmente de mais o kill time, sou ok para mim. E aí chablauzinho, essa é a minha sugestão. Mas como você pode imaginar, o Twitter está em guerra e bem dividido entre as duas opções. Remover ou não remover a penalidade. E eu sei, todo dia tem polêmica nova nessa comunidade. Porém, essa divisão e polaridade impede o pessoal de ver o outro lado e entender que às vezes a solução está no meio termo e não nos extremos. Enquanto muita gente está se odiando e degladiando discutindo essa polêmica, eu te pergunto, será que o hate do Trixter foi justificado? É o que dissecamos no vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água com seus velhos atais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.